Gente, agora nós vamos lá para a estofaria Venturini conversar com a Joyce e vocês fiquem de olho nos nossos stories porque a gente vai mostrar um sofá que a Joyce tá fazendo pra mim. E daí, Joyce, como é que vocês estão? Tudo bem, graças a Deus. O que é que vamos ver hoje, Joyce? Hoje nós vamos ver esse sofá de couro que a gente já forrou, já até botei no Instagram já outro dia, tá? Que ele era de tecido. Deixa eu ver se eu mostrei bem. Que ele era de tecido. Ai, que lindo! E aí o cliente quis voltar pra couro. Tá muito lindo, Joyce. Joyce, as pessoas estão vendo muito que as coisas delas em casa estão estragadas, tem que mandar arrumar e vocês estão a mil, né? Trabalhando bastante, graças a Deus. O forte da estofaria Venturini, gente, é couro, é Capitonet, é Chesterfield, é Berger e eles também fazem restauração de móveis. A restauração de móveis e... Também. Tá mil aí também, né, Joyce? Esse aqui vai ser um, ó. Ah, é? Nós vamos deixar ele na cor da madeira. Ai, que legal! Vamos tirar... É um alôio antigo, né? Vamos... Bem antigo. Vamos tirar todas as coisas dele que ele está na cor da madeira. Tá muito lindo. Joyce, me fala uma coisa. Quanto tempo pra entregar um estofado como esse de couro? Estofado como esse de couro há 20 dias agora. 20 dias. Em 20 dias vocês entregam, né? E se for poltrona pode ser mais rápido. Isso. A loja da praia tá aberta, Joyce? Tá aberta, esperando todo mundo lá. Tem bastante novidade chegando, que agora já estamos liberados pra levar de novo. Tem muita gente que tá se refugiando na praia, né? Muita, tem bastante cliente lá na praia. Joyce, além desse trabalho que vocês fazem, vocês também douram madeira, não é? Fala um pouquinho disso. Também. A gente tá fazendo a parte da douração, né? De folhado em ouro. O Capitonê também estamos trabalhando bastante com o Capitonê. Bastante a Berger também. Só pra ter uma ideia, eu tinha um bar de Berger pra nós gravar. Já não tenho mais, o pessoal já levou. Não, e eu quero saber quando é que a poltrona desse meu estúdio aqui vai ficar pronta. Ah, é verdade. A poltrona já tá pronta pra receber o tecido. Agora nós já estamos recebendo ele. Perfeito, Joyce. Então hoje a gente fica por aqui, mas semana que vem tem mais. E nós vamos gravar assim que o meu sofá chegar. Combinado? E você que quer deixar aquele seu estofado maravilhoso, super confortável, manda na estofaria Venturini, que fica na Miguel Tostes, entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama, e também Capão da Canoa na Paraguaçu, né, Joyce? Vai, sim.